Fala Runners! Eu sou o Remy e esse é o canal Fortelec. Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Como é que vocês estão? Tudo certo? Conseguindo fazer os treinos? Como é que está a preguiça? Estou aqui em Curitiba, 9 graus. Já estou correndo faz um tempinho, até tirei a touca. Frio aqui não é desculpa, principalmente porque é do Sul. Tem que correr, seja sol, seja chuva. Bom, depende também da chuva, né? Mas tudo na medida do bom senso. Então vamos lá, vamos continuar aquele assunto da minha primeira maratona. Inscrição feita. Agora não dá para voltar atrás. A não ser que eu me depare com uma lesão. Deus o livre que aconteça, né? Ou se eu der para trás eu bundear. O que não vai acontecer, vou fazer essa prova. Então vamos para cima dela. Já fiz também o meu planejamento de treinos. Mas antes disso, dois avisos. O primeiro, um pouquinho de paciência que eu não costumo correr e filmar ao mesmo tempo. Não sou como o Gustavo Nogas, como o Richard, Juliano Sadocchi, Rodrigo Tinoco, o Marcelão do Peixe Sagrado, que fazem uma prova, fazem 200km, conversando normalmente. Eu normalmente acho uma coisa ou outra, então, um pouquinho de paciência comigo, não deu sentido. Segunda coisa, se você não se inscrever nesse canal, olha a maldição aí de novo. Seu chip vai cair e você vai perder ele. Ele não vai marcar a sua prova, você vai deixar de ter um RP, você vai deixar de pegar um pódio. Então é importante você se inscrever para evitar essa maldição. Se inscreve no canal. e curta o canal. Então moçada, como que vai ser o nosso planejamento? Obviamente, os principais treinos na periodização de uma corrida longa, volumosa, já a partir da meia maratona, mas principalmente na maratona, ultramaratona, são os longões, que é um dos meus calcanhares de Aquiles, porque eu sou um corredor mais rápido, né? Nas provas de 5, 10, ter um pace baixo, só que obviamente eu não consigo manter esse pace durante os 42km, porque vai faltar resistência específica. E é o que os longões vão me ajudar. Os longões não tem mais receita de bolo. Alguns treinadores gostam de fazer progressivo, até uma data específica ali. e depois eles reduzem um pouquinho até chegar à prova. E tem outros que gostam de fazer progressivo, próximo da data da prova. Já eu vou fazer diferente, porque não é um método exclusivo meu. Alguns treinadores seguem e vou fazer ondulatória. Vou subir um pouquinho, o volume, desço. Subo mais um pouquinho que eu tinha feito, desço de novo. Vou intercalando isso e também vou colocar duas provas maiorzinhas de 20km no meio. Ou seja, a prova não é treino, já vai ter uma pegada diferente, mas mais por frente a gente vai falar sobre isso. Então, quanto que vai ser o meu longão maior? 35km lá no dia 30 de outubro. Então, de lá até o dia da prova, que é 20 de novembro. 20, 21, agora acho que é 20. Vou ter em torno de umas 3 semanas. Nesse período, vou dar uma reduzida no volume e fazer a manutenção. E vou fazer o polimento lapidar, para que eu tente chegar na melhor maneira possível. E alcançar a minha meta, que é fazer a maratona. Abaixo de 3 horas. Num pace médio de 4,15, 4,16. Como eu já comentei no vídeo anterior. A minha ideia é fazer um pouquinho abaixo. Vai ser tentar manter uns 4,10. Porque se eu conseguir manter 4,10. Se acontecer alguma coisa, lá pelo quilômetro 32, eu der uma quebrada. Dependendo como eu quebrar, eu vou ter uma gordura que eu acumulei durante a prova. Olha que bonito o parque ali. Então, eu vou ter essa gordurinha e talvez consiga manter esse ritmo. Se eu fizer 4,15 e tiver a quebra, já era, não tenho como fazer. Ficar ali no fio da navalha. Tão pequeno fácil abaixo disso também. 4,0. Porque daí também, eu vou para o outro lado do fio da navalha. Vou estar correndo muito forte. E a chance de eu quebrar na prova, também é considerável. Até porque, uma das coisas que eu vou ter que ajustar. Que é um outro problema que eu tenho. Por causa lá da época que eu fazia a corrida de velocidade. O que que é? Largava forte. Nas provas de velocidade, a gente chegava forte. Basicamente, não tinha muita estratégia. 100 metros rasos é largar bem e correr. Dar o seu melhor. Prova de meio fundo, já muda de cenário isso. E as provas de fundo, muito mais. O que que acontece nas provas de fundo? Eu vou bem nas provas de 5. Mas eu ainda largo muito forte. Principalmente o primeiro quilômetro. Nas últimas corridas, fiz ali para uma média, os 5 quilômetros de 4,45, 4,40. Mas, o primeiro quilômetro, acabei fazendo 3,15, 3,20. E isso inevitavelmente vai comprometer lá na frente. O último quilômetro, normalmente a gente acaba dando uma forçada a mais. Mas, no quarto quilômetro, por exemplo, o peso chegou próximo de 4. Então, se eu conseguisse manter nivelado, não saísse tão emocionado, poderia ter um desempenho melhor. Então, outra coisa que a gente vai procurar fazer, trabalhar os treinos de ritmo. Já que o longão é para trabalhar resistência. Treinar um pouco de ritmo para a gente tentar se educar e acostumar com as dosagens. Quais são os treinos de ritmo? Então, intervalados longos ajudam a gente nesse sentido. Tempo Run também, a gente estipula um tempo e corre. E o bom e velho Fartilec, né? O Fartilec, até o Matheus fez um vídeo, vamos deixar na descrição. E um card aqui em cima para vocês verem e acompanharem, para vocês entenderem um pouquinho. No caso, para quem conhece o Parque Tanguá, é cheio de altos e baixos. Literalmente, subida e descida. Até vamos mostrar a subida que estamos pegando aqui. Ó, vocês tentarem ter uma noção. Então, a ideia é fazer um Fartilec com alternância de inclinação aqui. Por isso que optei por fazer no Parque Tanguá. Aproveitando, para quem não conhece o Parque Tanguá, também fizemos um vídeo daquele quadro por onde correr em Curitiba, vamos deixar o card aqui. Ou aqui, eu nunca lembro. Enfim, vai estar o card aí para você conferir, se você ainda não conhece. Começou a subida, aumentou a dificuldade para falar, para correr. Então, moçada, por enquanto é isso. Vou vir novamente para falar sobre os próximos treinos, próximas estratégias, contratempos que aparecerem. Porque não significa que, pelo fato de a gente ter um planejamento certinho, que as coisas não vão dar errado, né? A jornada é longa. O mais difícil da maratona é a preparação. Então, moçada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu. E até a próxima. Se eu conseguir chegar até o final, né? Vamos lá. Falou. Fala. 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 Fala.